O manga dos jovens tá, 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 tá cujo, por quê? Tropas e quentes, a bem ou a mal, então a gente é um bocadinho, então manga e quentes também pra lá. Agora, pra falar com aquelas tropas antigolpes, que tropas antigolpes tem? Que é o padrinho próprio, o padrinho, o padrinho lá? Quer falar com uma eterna grande, tem uma mingeira que tem vida cobra, ou vida lagarta, ou até aí, tem curso de Kung Fu, entender? Que é como é que acaba? Tanto coisas não ouvi, tanto coisas não ouvi, hã? Deu padrinho, lá na Líbia, que a minha proposta é bem bincar e cinco anos, não pode falar bem, antes que Deus morasse assim, sumar castelo de legos, que até falava como ele todo poderoso, ele tende a força, é que ele não pode aniquilar, não pode aniquilar. Eu vou pedir uma amigura, se uma bocinha seguinte disse ali, pabou, eu gostei de fazer de vítima, eu vou falar uma guinte miste, matou a guinte, mas isso que a guinte não matou, pabia? Mas se a guinte miste matou, eu vou procurar, é matança para a cabeça, porque eu vou ficar na pisa, direitos de guinte, eu não pisa, eu pisa a constituição, eu rompe a constituição, eu vou bater governo legalmente, que sai de eleições, que sai de coligação, que o povo cuide com 54 deputados, maioria absoluta, vou bater que lá, vou bater governo, vou pui o governo de bandidasco, vou bater mais a buscar dinheiro na finança, de maneira que não entende. Uma hora até pode fazer que lá, pode furtar dinheiro, ou pode fazer que lá, mas eu vou ter direito de pisa a constituição, eu vou ter direito de tirar a guinte, de ser a liberdade, eu vou ter direito de maltratar filhos de Guiné, eu vou ter que direito? Eu não tenho nem lei que não deu que direito, como eu vou ter presidente, eu tenho que maltratar filhos de Guiné. Vou dizer que a gente estuda com o rodeo assim, é que a gente finge que a gente tem com o povo, porque a boca tem o sentimento, a boca tem a pena de pecador. O teu lugar que ainda falou, não, ainda com o puteira, para cá tem o que o compor, que é que o chapa-chapaquiluas de Bissau-Bete, e verdade, outros bairros já não tem o que fazer, mas uma, que é que a gente tem que ir de educação, e tem que ir de saúde, e tem que ir de jantaxia, um pontona, perguntar, não ofende. Porque que é que o povo, o povo, estradas do interior, pode ser a missa na Bissau, assim, a missa é fazer negócio na Báfata, um pôr e vai para amanhã, um pôr e a mercadoria lá, um ri bambinho dormindo na Bissau. Ou, um só na Bissau, não trabalhar, um pai Báfata, um companhia cá, sala de campo, não está lá. Um com buscolas, um com o centro de saúde, um com hospitais, que tá os hospitais de referência, como eu falo, aeroporto de referência, a Bófata é só que quer referência, a Bófata é referência para ninguém. Tudo que usa para a Bó, tá com um pouco de referência, tá falando com um pouco de referência, o cabeça própria, que deve ser uma referência de juventude, de mulheres, de homens, porque a Bófata é para a pele nação, como presidente, mas a Bófata é referência para nada. Mas a coisa de referência, que eu tenho na cabeça, tudo que usa para a Bófata tem que ter referência, menos a Bófata. a Bófata é referência para a Bófata. A Bófata não é porra, mas o que eu tenho na cabeça é para a Bófata, mas assim como está funcionando, eu tenho que ter ressurso, eu tenho que ter pensado para falar, mas minha, nesses cinco anos, o que é que é a Bófata? A Bófata é referência para a Bófata, o que é que eu tenho na cabeça? Embora isso me enlouquei, como ninguém aqui não apoiou. Porque aqui não, eu não sei. Mas o que eu tenho na cabeça, o que eu tenho na cabeça, para continuar na poder, para fazer o segundo mandato. Mas aquilo aqui não está fazendo, infelizmente. Porque eu tenho que aportar direito, eu tenho que merecer. Entende? por que merece? com os membros com os membros com os membros com a corpura com a corpura com a corpura com a corpura mas ao mesmo tempo pena pena eu estou a dizer que eu estou a dizer como meu irmão minha mamãe meu sobrinho o problema que tô com sangue na rapiã e não sentar sobre praima o problema porque assim do morso que embora apoio apoio na presidencial a nos turno acreditar não acredita no projeto não acredita neque que brema na fala porque um dia um falar brema realmente não apoia se soco e que isso foi de conversa para lançar a minha consciência com a 30 anos a minha acredita na brema na verdade isso aqui falar poder até chame de só que o branco acima bota chamevaia a boca me dorme e abocados e também religião o marocas e também já me lembrou-me a no com cuidado com cuidado com cuidado com a alemanha ou falam com companhão e era tempo de junho eu falava como chegando no corte de um cubo você tá tudo não vai o comento como falta o falando agora com a morte gala panca conta com a boca junina um filho com a bobo de conto um barriga índio com o cobrininho com a comida como como pôr do na na química sinal na hambúrgo o o que diz que eu sou filho fala não hein hein mas é cozinhar o que eu pedi para cozinhar para a sua comida preferida e peixe frito com arroz e feijão coisa assim é cozinhar o é tudo coisa coisa é o é quando eles mentiram com a embo de junho uma corte de uma só que pronto o estômago fechá para ver muito tempo com a comer é antes que eu quero respeitar a religião normal normal e já e tem uma pena a cinco conto prima mentira conto tudo gente mentira me proponha contando mentira me morre nem isso en tal fio baniana dada pela na época na juve agora cinco milas sonja e então conta conta com o passar do conto com o passar do Então fiquei aqui com a minha cara de inocente e não ri. Mas a outra, quando eu senti a refletir, vou dizer, custa-se tudo o que eu não faz assim. E custa-se com o papiá. Porque eu estava falando com o dia que eu estava a poder, nem partido político cá não existia, ou não mostra que era aqui nesse lugar. Quer dizer, tem que conseguir dar papiá? A mim está arriba, não está, já como um palhaço. Olha, está, já como mesmo um gajo, um palhaço. E está papiá com o seu, está arriba, está com a perna arriba e assim. Mas a outra, então se tentou falar, Fogo, vou dizer, gajo, Isso tudo aqui para o papiá, não está aí. Afinal, Então o maquiavélico que me pôde em prática. Aos, que lá que a gente pensa por cá. A gente está pensando, a gente está pondendo, a gente está pôr coisas na balança, a gente vê os prós e os contras. Tudo, a gente tem que dividir e fazer aquilo lá. O recubar e ter... O outro fala, espera aí. Não tem caminhada como faz assim. Cá que foi bom, cá que foi mal. Não tem caminhada, né? Cá o caminho que ia andar, que tem espinha. Então daqui para frente, não tem que tomar mais cuidado. A boca está fazendo aquilo lá. Eu também sou de não. Falta tudo que eu respeito. Falta também de comunicação social, respeito. A gente está querendo... É, falou com o ma... O boicotar, boa atividade. Cá o dia que aquilo olharam em algum mundo. Cá o dia que a comunicação social bloqueou um presidente da república. Para ver esse comportamento, esse mal-educação, para ter coba, mal-leandro, guinte. Eu também não falava, o mocatá, de meter coba, guinte e coba. A boca é maior coba, é o único que tem no gabinete, para coba, mas é esse guinte. É isso, é isso, se eu não decolviu. A minha mãe, eu sou a gravidade, Eu sou a gravidade, eu não sou a gravidade, não voy para a gravidade. da minha mãe e de Laguiné, de Conakry. Eu jude a ti na luta da libertação, jude a ti o combatente, não é caça na boquê. E bimbi só, e pega a busca da vida, porque ali cá montou, e que tá senta a pomida. Minha mãe trabalhei com tudo que a minha mãe tem que conquistar, e trabalhando, e trabalhando, e conquistar, e vence na terra de Guinte. Que série? Que deu sorte para ser o presidente? Muminati já é louco construído. Minha mãe, eu não sou engenheiro, ele que tá assistindo, ele que tá contando a gente, minha mãe tá calculando a cara de, 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 de areia, com de cascajú, que tá dando pra fazer uma obra que ali mistica. Nunca pode enganar, não, quando a gente cobra sentia, é, pra poder comer dinheiro, não, tinha, é de três cara, ela falou, é, minha filha, pra calcular a minha mãe, faz da minha cabeça. Um caralho e meio, tá dando pra cá, ó. Que casca que não tem na, 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 coisa. Ela que eu faço obra lá tudo. Minha mãe que eu precisava, então tinha uma trabalhadora, e falou, é, que eu faço com isso, e calcula tudo, e faz. Ela é super dotada, e cabe sorteada. Que série de ter bênção, minha mãe. No mínimo tinha que respetar. No mínimo tinha que respetar. de que Samuel, Stories, POU XL. . 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 。 . . . . . Genau . . .ne. . 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 moi que cota preço de renda, eu meuन losehão e que dita tudo. Porque tô com confiança minha mãe, família tá tendendo em mim. Então falou-se, eu vou desculpa-me. Senhor, eu vou desculpa-me, Porque a minha irmã era um homem. E era um perigo. Então, o que é que está faltando criar o gabinete de Cuba? Por que não criar o gabinete de primeira dama para fazer ações de caridade? Não. Vamos criar o gabinete de cobalogia? Por que eu vou botar a Cuba na Guintimala? Por que eu vou botar a Guintimala? Por que eu vou botar a Guintimala? Agora, eu vou botar a Guintimala na Guiné-Bissau. Não, eu vou botar a Guintimala na Guiné-Bissau. Eu vou botar a Cuba tudo em Guintimala. Como corja. Para ficar bom, eu vou botar a Caneta. Entende? Vou botar a Caneta para quem não vai se eu vou botar. A boca nem morar para falar ninguém com ele. E eu vou botar. Agora, eu vou botar a Guintimala na Guiné-Bissau para tirar o Guintimala na Guiné-Bissau para dar o segundo mandato. Aquilo com medo. O que está desesperado? Eu mandei a Ficando falar com ele. Não sei que a gente vai ser do PGC. Não sei que a gente vai ser do PGC. A minha contanha não é? A minha Sara Ramos. A minha filha de PGC. 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 Não tem de não como é. PGC. E Castanha não fazia alguma coisa melhor. Não deu uma boa jovem. Não tem de como eu tenho relações lá fora. Mas eu tenho só... Afinal não tem só relações de bandidasco. E bandidos. Aqueles que vão amigos de bandidos. Porque eu tenho uma boa relações. Eu vou botar. Eu vou botar de Ube Domingos se vão esperar. Eu vou botar assim como é outro nível. Eu vou botar de Ube Domingos se vão esperar. e Domingos Simões Ferreira, ou Amigos de Ibrahima Câmara, que não tem nada a ver com Amigos. Amigos tudo e pecadores obscuros, pecadores de outro mundo. Entende? Eles conseguem penetrar, para outra foto, aqueles, uma baba, um Macron, conta mentira. Mas o outro, mas tudo o presidente acaba o próprio, apoia, tudo cai na desgraça, tudo saia na poder. Os padrinhos, tudo saia na poder, porque acabou, acabou tem uma alcina, acabou tudo que encontre diante daquele, se não luta cai com nós. Não é o último, é o Macron? E pira eleições, se partido pira eleições? Se partido pira eleições? Se governo de Agostas, que anda manda-lhe na França? Porque é bom, é desgraçado. Porque o cara não respeita nada, o cara respeita ninguém. Então, eu acho que o meu mal é tudo com o Cobo, minha mãe, o Cobo, a mãe, o Ibrahima, o Camarão, o Cobo, a mãe, o Doutro. Eu acho que o meu não, eu tenho agarracimento, eu tenho segundo mandato. Eu acho que o meu muro que irão para poder. Eu acho que o meu muro que irão para poder, eu acho que o meu muro sai para Deus. Pira Deus, para ele livrar, para ele livrar, Guineve, sou de um pecador, sou uma boa. Que eu não sou o que eu não faço. Porque você está na nossa liberdade. Ele, Deus, está ao obter, ser prestes. Deus está ao obter raça. E que eu sou uma boa. Vai na mesquita, ou raça lá na bocaça, Porque com uma pouca vergonha, como é, Sinta na cadeira, Guineve, sinta, Guineve, na joelha, E na raça, A boca, sinta, Riva de cadeira. E por que tipo, o muçulmano? A minha dia, assim, Nha, minha mãe fala assim, Tá arrancou, eu não vou ir à mesquita. Não fala, mamãe, gosto, nunca vou ir à mesquita, Não sei na religião muçulmana. E fala, não quer dizer, Pabia, Não fala, O amor não tomou chamiduros, E não leva para Meca. E não tomou comeduros de porco, De cabeça de porco, E não leva para Meca. Isso vai faltar muçulmano, Do espírito na Meca. Gente, na baile, Na muro, lá, De que não está, Gente, também pedindo, Paz, E também pedindo, Melhoria de saúde, E também pedindo, Sorte, Passei, passei, Passei negocios. O amor, Tem que mandar, Gente, Para quem te barra chorar, Aaaaaaah, Para pretender, Hoje o segundo mandato, Passei o segundo mandato, E cumpra, Gente, E leva lá. Não, Não, Não está ainda. Não está ainda, Porque, Por que, Manga de imães aqui, Não é? Não é? Não está, Porque se sobrou, Não é pouca vergonha, De acompanhar, Não é pouca vergonha, De falta, A religião muçulmana, Respeito. Não está ainda, Não está ainda, Buscando a minha consinta, Mamã, Desculpando, Ah, Minha filho, Mamã fica chocado, E barra, Fica chocado, Pé, Na raça, Na minha casa. Não é? Não vai ouvir nada, De ninguém, Que não siga, Uma sua mentira, Porque, Se sobrou, E contê-lhes mentira, É, Não está aqui. Amém, E que venha a liberdade, Amém, Que se não país livre, Que se não país livre, Caliquim, Tem a direita, Comanda, Boa dia, Jovens, Assim, Boa dia, São, Fica a porta. Boa dia, Comanda, Jovens, Assim, Que não adianta, Que se sobrou, Essas, Que não adianta, Para já conheço, Barreleu, Polo, Esse, Barre, 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 Chamou, E outros, Que não adianta, Da cara, Uma de, Que não adianta, Se não estava lá, Hora que, Na verdade, Se sobrou, Lá na série, Por lá fora, E está ficando, E aí, Mano, Se sobrou, Se sobrou, Se sobrou, Se sobrou, Ingrato, Se sobrou, Se sobrou, Eles juntam, Coma, Apoia, Segundo Mandato, A mim, Nunca tem nada que criticar, Ninguém, A mim, Respeito essa escolha, Não, Respeito essa escolha, Nunca tem que criticar, Ninguém, Como é, Que não adianta, Se sobrou, Se sobrou, Cabral Santiago, Antigo, Carlos Santiago, Eu gostei de tomar minha poste, Para partilhar, Entende? Eu gostei de partilhar, Outros trabalham em Cobá, Outros trabalham em Gáá, Mas temos, Nós sem sintonia, Porque entende como, A nós tudo junto, Nós dividimos juntas, Para nós guerras, É a ditadura desse socorro, Nós somos nós e mais amigos, Entende? Nós e mais amigos, Porque é cada trânsito, A pena pita, Eu gostei pela positiva, Antigamente era pela negativa, Porque aqui era o mongarano, De Cabral Santiago, Que era Carlos Santiago, Eu gostei de Cabral Santiago, Carlos Santiago, Então, E está pegando minha peça, Vai pegar mais na pele, Maiga, Não vai ver um beijo, Como a Maiga, Maiga da coisa direta, Como a Maiga falar, Não vai lá no Google, Não vai lá no Google, Como a Maiga fala Google, Ginte na ri, Ginte na ri, E é na goza, Mas hoje, A ser um monginho, Cabral Santiago, E fã de Maiga, E gostei de Maiga, É tudo bem, E cá também, Para pegar, Somar aqui, Minha, Líndia lá, Que eu falaria, Com a plataforma, Melhor, E fala com a plataforma, Plantaforma, Bom, Cabral Santiago, Eu gostei de ter tempo, Para fazer coisas, Para parar, Não é coisa, Não pensa, Ele está mais focado, Na, Na luta, Que, Que, Não vai lá no Brasil, Contra a ditadura desse socorro, Entende? Então, A nossa, Liga de bem, A minha, Não se ligar de bem, A minha, De melhor, Com a peca do, Somanto Barbosa, Também, Portugali, E fala com a ditadura, Catena, Que, Ai, Tô, Não está, Não, 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 Que, Não, 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 uma rapta Carlos Xambo, uma rapta Guinho, uma rapta Tupi, que é, Tupé, Marcelino Tupé, uma rapta, quer dizer, não perde conta, e maltratar, insultar, e tu, de quem tem liberdade de expressão, e não metem boca nos partidos políticos, e não falam com ela, ninguém que podia assinar acordo, porque eu posso, eu mando. E eu também falo, uma rapta na face de ditadura, a boca que não adianta com uma recente, só que eu vou falar uma rapta na face de ditadura, essa rapta na face de que é? Porque se que é ditadura, eu preciso sair de uma camada, vou desculpar a expressão, ou de uma catia, sim, uma decusação então é, democracia também é que é, democracia também é que é, agora eu não vou falar com paciência seguinte, para falar uma rapta na face de ditadura, para ver que chega na boa pele. A boda que não fala, uma brahma camara, cada boda trabalhista, brahma camara cada boda caro, brahma camara taboda, mas humor que aqui dá boda? Hummer manda boca, vítios bosa? A boa juventude, humor rende boda trabalho? Se a pessoa gosta, que ainda mCL BC cola, para calar uma tenda boca, para falar com uma brahma, cada boda trabalha, ela ainda dá boda trabalha para eu poder apoiar, no segundo mandato. Que mais com humor para essa boda? O municipal Vítios bora que tenha poder? Ele que tem né fake, a gente já vó, é obrigado! Mas o homem também pode ajudar a madem. A manga dele sobre as guintas de peixe, se quer ou se não falar com a madem que a briga está aqui. E daí eles trabalham. E daí eles não vieram em bons lugares. E como ele está falando, 40% de guintas de peixe se apoiar. Mas que não é seu problema lá? E dê-los favor, ok, a nossa é que a divina quer. A amiga queima, queima na minha braça estoura, tanto pintura, chama macaco na cara, mas está falando, ai, o mar se sacou embalo, general do povo, próximo presidente da República de Guiné-Bissau. A amiga nunca conta, né? A amiga não faz nada. Logo nunca tem que poder, quadro superior. Formado na escola pública, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, de Universidade Técnica de Lisboa. Onde é que é o homem que gosta de falar com ela? A Nisa está gostando com ela? O homem que está falando com ela? Nós estoura na minha mesma escola. A minha outra ano acaba o curso. Uma que entra bem. A minha nunca conhece uma aqui na faculdade. E normal ia entrar lá. Agora, e que acaba o curso? Mas é normal ia entrar lá. Mas e que foi minha colega de faculdade? E que foi minha colega de turma? Não. A minha nunca conhece uma lá. A Nisa gostaria de gostar com ela. Se eu estou falando com ela, estou na minha mesma escola comigo. Claro, a escola é público. A escola é público. Não entende? Agora, a minha nunca está com o pacoteco de mentiras. A hora que ele liga o meu e fala Não, Sara, você falou que o Humaro estudou com o bom setão. Eu falo assim, não. Como é que não sei tão coisa? A minha cara conta mentira. Não tem necessidade de falar com ela. Humaro estudou comigo. Sim, quer estudou comigo. Ou não tem necessidade de falar com ela. E quer estudou comigo. Sim, estudou comigo. Não. Pura, simplesmente, a minha nunca conhece o Humaro. A minha nunca conhece o Humaro na 2006. Não vai para Dakar com a minha irmã. Estava no avião com o Fácil do El de Proença. Para quem quer saber El de Proença era casado com a minha prima irmã, Amina. Maria Inês. Não está falando a minha? Não vai para Dakar. Aqui a apresentação se soco. Aqui falando prima. A minha irmã. É a minha amiga. A partir de lá. Não tem uma decisão com a senhora aqui. Olha, está falando prima. Não fica prima, 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 prima. Que dia que se sobra uma posição ligada só para falar. Primo, parabéns. Então a gente fala agora, a gente chama a minha prima, a minha prima, e. E tá falando agora. La gente chama aGeneral. Normalmente, Marketing e Pibeira quer usa-lhe lá. Não, não é. Se voar aqui na한ise ou para com o Prado. Esse mandato está a causa. E eu vou repenir. A gente fala, irmã, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa dar atenção. Aí eu vou repenir. A gente fala ao presidente, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Digamos que é o dia. Então pronto o dia quando picka o dia. O dia que você chama o João junto com o domino. O que é certo? A mim se é uma boa flor de cabua, ou não se bafatou, ou não se dipilou, a mim não. Não tenho muito orgulho de ter nascido no estrangeiro, porque minha papai era combatente, e cada vez vim padecer filhos da missão, patugas vim tomando e maltratando. Então, eu vim padei durante a luta da libertação nacional, e com muito orgulho, fora, porque lá eu tô assim com a filha do combatente, obrigatoriamente tenho padeiro fora, porque se me padeceram a mato lá. Entende? E quero bem-vindo na Guiné, mas aquilo que tá fazendo, é menos guinense. Porque a minha tendência é documento do Conacri. Nós estávamos na partida, pensando bem em Guiné, não tomando documento de Guiné, nunca acolhamos a certidão de Guiné-Conacri, nunca teve o passaporte de Guiné-Conacri, portanto, nunca pude falar com a mim, e menos guinense do que aqueles que padeiram lá. Nas condições anormais que a minha padeira fora. Portanto, ninguém chama a mim guinense. Gente que tem quatro donas. Não, a minha dona, mas a minha minha papai, e o papel de Biungo, minha bisdonas e o papel de Biungo, minha tridonas e o papel de Biungo. Portanto, a nossa tentera. O papel de que tem Guiné. Quero te falar. Tem ambição. Tem Biungo. A nossa ilicida. Portanto, a hora que aquilo é, na papel, ele não fala a mim do Biungo, ninguém fala, vai falar, vai ficar pepe, vai ficar pepe. A minha sua vida, então, se a minha 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 vida é pepe, ou não? Meus irmãos, o senhor, quando eu não faço direto, o senhor falou, eu tenho limite, mas às vezes, eu também vou ultrapassar. Então, e para falar militantes, de madame G15, como é? Quem que está a marcar reunião? Quem que está a decidir? Se o Congresso não é facido? e o Conselho Nacional. Quem que está a marcar o Conselho Nacional e a pedido de comissão política? Bom, entende? Aos, reunião facido, comissão permanente, vai reunir que se verdadeiros militantes, verdadeiros, Guinness que ama a madame. Verdadeiros militantes de madame G15. Porque eu não tenho nem dois tipos de Guinness na madame. Aqueles que, verdadeiros, aqueles que estão em defesa da liberdade, defesa da democracia, eles que estavam a oscobar. Não é bem como eu, estava lá só um vice, de que você, governadores, tudo que o Brayma, camarão, comissão de confiança, o único que estava a ler, a nós, a mim, comanda, a gente, nós estava, nós estava duvidosa em relação à posição de Deus, não me se pode assumir, não me se pode falar como ele se analar de verdade, a mim próprio foi crítico a Deus, mas aonde tem um a de Deus? Ao lado de Brayma Camara, aquilo diz tudo. E depois, Brayma sempre falando com a, desta que ela sempre senta, não está discutindo, que ela me manda, não está falando, ah, vai, dê-te dá muita cara com o presidente, dê-te dá muita cara com o presidente, dê-te dá-lhe adiante, dê-te dá-lhe não sei, e está falando, dê-te e fiel a partido, dê-te em amigo, dê-te comigo, sempre está falando, agora, e coisas assim, mas, ou seja, nós na cabeça, porque nem momento, lá lá que é, mas que eu disse, quando que tem? Não que apodicar da cara hoje, amanhã, o Brayma vem falar, não, só da agora, e de dar-nos escondido, não, não que não aceita aquela, porque a nossa, que da cara, a nossa, o roubado, a nossa, o mal tratado, a nossa, também fica, refém, para abrir, não tá propetiu, para abrir, não tá, não tá, não tá, crítica, então, a nossa, que é bem-vindo já, na nenhum lugar, na Guiné-Bissau, aquilo que passa com nós, a nossa, que dá cara, a nossa, que luta, que garra, aquilo que prejudicamos, então, a nossa, uma, a nossa, não tá decidindo, como é, não, não calando a boca, mas, não, eu também falei, que é, 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 a nossa, a minha, nem momento, a minha luta, é, contra a ditadura, do Março Quembaro, é, contra a violação, de direitos humanos, e, contra a falta de liberdade, como é, o Marmitino, é, alguém, falou com o mar, se, bobi, inboteira, boa noite, ali, não, maltrato, ali, quando, eu, que, Ze Carlos, é, discurso, boa, bem, diz, Ze Carlos, rien, em Lisboa, desde que, está, ganhando, se, pôneu roupa, tem, até de chile, até fala com ele e compra roupa na Zara que esse camisa que eu passo a cortina que não ronca com uma bici de Zara de cabeça aos pés então aquilo é, aquilo é que saldo de Zara aquilo sim que fungo liso que até põe assim, para quem tu compra só sim, para que eu pude na sua coisa na loja então roupa de Zara, não é que não chamaram para eu comprar dizer, Carlos, para eu comprar aquilo para mim, ronca a gente e roupa de Zara bater entre a Zara bater isso e vir, bater lá, bater filhos na Guiné bater soltar, bater maltratar não tem que começar eles já tem que começar a bater para consequências que é rápido da Arqueline, é maltrato da Arqueline fica limpo, fazer Carlos comer farteria na Lisboa e vir, passar-se férias, que se família Arqueline não é habido lá na casa, que se mulher, que se filhos para nós guineenses não deixa que lá como se nada fosse não tem que deixar a nossa passividade não tem que deixar, de bater falar não, não sofrer, não, não deixa não, se ele já quer sofrer, não, não pode sofrer o Maru e presidente da república, ele que deveria sofrer primeiro ele que deveria deixar primeiro ele que deveria ser garante de paz e estabilidade ele que deveria ser o mentor de diálogo ele que deveria ser o pecador que deveria deixar para nada da Ana na Guiné para relações da Ana na Guiné tanto políticas como sociais somais laborais ele que deveria bater a finga mas põe na sua cabeça como ele é Messias Messias pela negativa Messias pela negativa tudo o que sei o que podia tudo o que sei o que recebe tudo o que sei o que está mandando mas como é que não chega? como é que não deixa não ter a mão de um cara completamente preparado incompetente a única coisa que eu vou receber conta papiá fala mentira eu vou dizer que é nome de um de abrir eu vou dizer que é nome de um de abrir eu vou dizer que é nome de um de abrir quer dizer mentruz na claro quer dizer a mim eu vou dizer tanto nome que é desse socorro que é uma vergonha ele deveria nunca recandida nunca deveria recandida mas você como ora cada bom burro eu tenho que insistir porque as coisas que não fazem na partida de politica não dá certo é a divisão que ainda fascina partidos políticos. A mim não está contente para o acordo calcinado entre partidos políticos Madem, PA, IGC, PRS e APO. A mim não dá mais uma vez a oportunidade a não-dirigentes a não-presidentes de partido com uma realmente saída está na sua mão. Para que ninguém vacilasse? Para que ninguém riba atrás? Para que ninguém cair na cantiga do Humaro? Humaro sabe boca. E tem nem ela na boca. E tem papias sabe mas nada que você saia de jeito. A gente fala Braima é seu irmão Braima é seu irmão Eu não permi Braima Eu não maltratei Braima Eu não cobre Braima Eu não me senti Eu não matei Braima Eu não vim falar publicamente Braima é meu irmão. A mim acha que uma Braima só o Humaro não passei Kamba Kamba um contra aquele nunca Porque Kami estiveu bem Eu ando em 5 anos assim Eu vou esticar na corda Braima Eu vou esticar na corda Braima a Câmara esticar na corda Braima a Câmara tolerando a Humaro Braima a Câmara Kami estica Nunca pegue essa dana Nunca Ninguém é Nuno Nem dias Nenhum são Kami se pegue essa dana Mas assim que Braima sufre Assim que Braima sufre Assim que Braima estica a corda É que eu ponho o Humaro nessa situação Ele que dá o Humaro é poder Tudo que tem assim De bater maltrata Quintes na Guiné-Missão Quero respeitar ninguém Quero respeitar nada O todo agora É Quintes Trade Humaro Como é já Presidente na Compo Compo que? Compo que? Que que é computera? Onde é que está medido O nível de computera? O nível de educação? O nível de saúde? O nível de infraestrutura? Não é que não olhava nele na Guiné-Missão? Que é chapa chapa Bissou o beijo Que estrada lá De nossa amiga Cabral Que hora que a gente ouve Só o carro Está boiado lá Tudo A nossa Não olha aqui lá Que lê é compo Que lê é compo Verdade Uma hora também só ia Na terra Não pode até ficar só no hotel E que está olhando E que sabe E que sabe Que é que computera É tudo que seguindo Que te leva a viagem em turismo Que é que computera Porque eu consigo Que computera Também lembra Não para a vez que temos Nos primeiros anos de independência O que é meu banheiro É hoje É um curso Então é bem É assim Ah não olha tacos Não é possível Então manda equipa para lá Para servir De onde é que governo Como é que possível Como é que aproveita O que é que é olhar lá Como é que é poder adaptar Na nossa terra E também outra equipa Também de técnicos E bem equipa de quadros E bem equipa de engenheiros Entendi É também É bem discutir É aplicar Mas o Marquinhos que te leva O que é que te leva Se viagem Qual quadro que te leva Qual a técnica que te leva Que aquela cor Comortecina Que nota E tá chegando Só na casa Se vi que é que ensina Que é que te disse Que ela não é que se vi Então para seguir Do estado Olha que aqui na flor De seguir do estado Que uma grande Por cima É de pova Que lá é Manu Que nem que tá vendando Que ela Manu Que também Não quer Portanto Minha Hermosa Não uni Não acabar Que a ditadura Não ter Uma rica Ninguém Uma rica Um qualquer um De nós E que não Ninguém Ninguém Sendo Ninguém Não dar Uma oportunidade Cinco anos E fazer Só com a Cozada Portanto Não quero dar Mais oportunidade Se não Poder Cadaquim De si Manera Cadaquim Que se arma Aqui tem E para Poder Lebsil Portanto Ele Não quer Ninguém Um presidente Que cá Tenha Vergonha Um presidente Que quer Rescita Ninguém Um presidente Que quer Rescita E a Constituição Quem De aqui Rescita Por que A Constituição E não Lei Magna E não Lei Magna Porque Uma Massa Aquila Porque A lei De com Que está Aplica Ele Um Com Ele Um Com Os juristas Juntar Tudo Com Porque Nisso Estatuto De Mariam É Casi De Interpretar Eles Têm Estatutos De Com Porque Ninguém Com Alguém Que Suspendido Na Partido É Se É Um Jogo De Futebol Agora Quando Jogar O Com Que Falta O Com Que Acabala Na Caminha A Arbita De O Cartão Por Medio Automaticamente Está Fora De Jogo Nunca Podia Participar Na Que Jogo Uma Cumprir Castigo Bim 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 Bora Esca Passa Esca Esca Sengifati Com José Carlos De Bim De Facil Mas Libra De Abuso Em Cibim Toma Partido E Para Bote Na Força Para Bote Dinheiro Bote Dignidade Mas Tene Poder De Que Dinheiro Porque Tem Manga De Militantes Na Man Que Estão Disposto Para Passar Na Forme Para Salvar Partido Que Partido Costando Sangue Segura E Lágrimas Gente Burrito Na Caminha De Forme Partido Manga De N Não Tem Conra Tem Memória Não Para Bater Pensação Na Barriga Estou E Apadida Na Pensação Nesse Barriga Porque Minha Filho Que Apura No Tal Lugar Então Tem Que 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 Faca Na Mão É Que 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 Trabalho Boca Na Que 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 Lá Bora Vim Direto Para Na Camara Que 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 Ninguém Trabalho Ninguém Bolsa De Estudo Na Nome De Estado Porque Estado Estado Porque Nenhum Maru É Coisas Propia Trâmites Ministro De Educação Governo 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 Que Tem De Mano Não Isso Entela E Tem Esses Córdias Que Fala Como Eles E Fiel A El Que Que O Presente Falar Isto Bem Amanhã Bona Paga Tudo Para Regime Não Mudar Regime Não Mudar Regime Não Mudar Bona Vim Falar Não Perseguição Não E Vingança Não Bona Pagar Para Rebentar Que Democracia De Guiné Bona Permitir Violência Riva De Filhos De Bona Papanada Amanhã Seguinte Vim Exercer Sobre Boa Família Bona Minha Fala Que Mané Perseguição Não Porque Se Boa Aceita Para Uma Não Fazer Violência Para Zé Carro De Violência Amanhã Vim Exercer Riva De Boas Não Não Fica Só Calado Também Não Fica Só Calado Não Vai Defender Ninguém Pabia Porque Acabou Tudo Que Acabou Segundo O Que Quero Fazer Procuma Que Laca E Cadrito Mas Boa Cita Tudo Boca Na Boca Inda Boa Manda Boca Bem Feito Bem Feito Só Que Não Pena Guineb Só Em Po Pacífico Porque Nós Cantos Se Não Sai Na Rua Antes Do Tris Carro Beijo Como Tene Que Hago Que Fale Tene Que Não Se Tene Se Suriano Que Canto Quinta Que Que Na Panela Se Agora Se Nó Sinto Tudo Na Casa Dice Si So Para Criticando Puntarlo Mi Sola Dice So La Mon E Terra Na Mon Sismo Bo Conta A Bosque Stare Bono Dice Terra Na Mon Sismo Pono Para Critica So Pono Para Dere Sisco Pono Fala Si So Si So Si Signor Bom Misti Que La Bom Misti Can No Canto A Min America Vida Sola Bem Algum Comenta Também Portugais Comenta Também Holanda Comenta Maquina Que Não Põe Para Dignidade Linha Armou Para Dignidade Linha Armou Para Liberdade Linha Armou Linha Não 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 Está Funcionando Assim Para Minha Vizinhos Para Amigos Para Outra Familiar Está Também Para Goza De Mesmo Direito Com Amigo Para Ter A Saúde A Educação Casa Pedra Luz E Água Condicionado Que Linha Terra Que Linha Armou Então Capo De Cruz Abraço Fala Como Atase Bem Portugais Sabem Tene Caso Portugais Estratasse Bem Na América Primeiro Mundo A Passe Paris Na Torre Fé A Vair Roma Passe Que Linha Senti Bem Linha Senti Bem Que Linha Armou É Como Não Tem Luta Tudo Não Passe Tudo Não Acabar Que É Regime Ditatorial Para Não Restituir Dignidade Para Não Ter Para Não Restituir Liberdade De Expressão Para Nós Jornalistas Podem Escriver Como É Escriver É Informa Sem Alguém Sentir Como É Projudicado Alguém Sentir Como É Criticar E Crítica É Bom A Nós Turo Suscetível De Crítica A Nós Turo Não Podem Crítica A Muita Crítica Manga De Nam Nenha Partido Nenha Corrondota Falando Gostar De Guerra O Tio Guerra A Boa Guerra Que Acabar A Boa Tio Problema A Crítica Antudora Amigora Chimafu Amiga Sina Partido Probe Tudo Tipo Tem Que Estela Futeiros Estela Ladrões Estela Ante Tem Que Tere Pega Dux Mami Frontal Língua Ruda Cacate Dicha Maturo Positiva Pulo Bem Sim A Melhor Pô Dambi Respondi Vim Falar Alguma Coisa Lí Você Viu Com A Lúmer Só Embara Porque Não Como Mano Profe Falso Porque Dica Homem Ninguém Disse Que Profil Dica Homem Nica Nenha 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 Tapa Dica Tifre Tifre Estana Dentro De Nó Cabeça Dentro De Manda Coba Mal Manda O Marten Veja Porque Rapaz Novo Jovem Que Goste De Mico Não Tente Nenha Outro Que Que Tudo Tudo Nenha Faz Que Amin Homem Respeitam Amin Homem Que Tene Duz Mingher Amin Homem Coce Não Dienta Que Nenha Codá De Mingher E Coce Nenha Nenha Coutra Mingher Se Cabe Que Tudo Marten Veja Tene Boa Relação A minha Pecadura Amada E A minha Amanha Marido Há Nenha Separação Nem Mané Que Estela Se Estela Goste Inabim Não Não Sabe Juntos Sim Isso Vai Comir Para América Não Vai Mas Aquilo É Não Continua Tene Bem Não Goste De Outro Não Goste Outro Não Tene Relação Amin Marido Não Tene 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 nós que a gente está fica aí na chuva e está profissionada a esse mago novo a música que existe na relação a não tem relação saudável boa relação uma suma este é o problema que eu tenho 500 mil e eu tô no contente mas tudo o que é que é que é que é a boa o time em biazzi a luma raliga na sara vai cancún ligado no bairro com a motel e vier tomara o que você encontra a vaca a você can do interna minha conta conta só mundo calica bode a minha papa minha impagação a bilhete ou onde a sala abode vindo 10 milhões de terroir que intervém na cabola, até a vossa que apaga. Eu estou olhando a minha vida e tudo. Eu não uso a trilha de entrar até lembrando dela, porque ela tudo faz minha vida. Mas não vai, que Deus... Tudo que eu com a mãe está flipado. A mãe está ali no avião na porta. Eu estou saindo na hora como isso. A mãe, quem comiste, mas não comiste. Mas sim, eu sou o corpo de viajar. Outro corpo de viajar. A mãe não curte a minha vida, ela é invejou. A mãe é um presidente invejoso, a mãe. A mãe, por exemplo, vai ter preocupado com o meu mundo, vai divertir, vai chegar em paz. Porque a mãe não é triste, a mãe não tem nem o meu telefone, a mãe não bloqueou tudo com o dar e o canal. A mãe não me estima, não me estima. Agora, a crítica, não é a crítica. Porque a mãe é figura pública, a mãe é presidente da República de porcaria, e depois vou prejudicar assim, porque vou falar com a mãe, para não estar, vai apanjurando a presidência, porque a mãe não vai ter, porque a mãe não tem diploma, porque a mãe não tem competência, porque a mãe não tem falta o respeito. Então, faltou o respeito. A mãe é só que a mãe não tem problema. Porque a mãe não tem problema. Não pode responder a minha mãe. Mas, porque a mãe não tem problema. A mãe não sabe o que está falando. Um dia eu busco uma palavra, e falo, um bom diabo assim, se alguém enxerga-se, eu não tenho problema. E você pensou que vai ir à escola. Puta, vai dar. E como não tem problema? Mas, para vir e para vir, eu estou dizendo para vir e para vir. Mas, você não tem problema, eu estou dizendo que a mãe não tem problema. porque se vier comigo, para vir com você. Não. Vamos lá pensar como que coradores, uma aquelas, aqueles juvenis. Mas, você não tem determinadas, aquilo acabou catáfrox, eu até disse para vir e para vir. Não, mas eu não tenho a educação de deixar para vir e para vir. Porque as vezes, eu também, eu também rebentam bombas, eu estilhasse, eu estava no contexto, que eu mereci. Entendi? Estilhasse também, eu estava no contexto, eu estava no contexto. Eu não estava no contexto, eu estava no contexto. se vê como é que sobra aí uma camara que não prejudica, porque vou lá, eu tenho uma leica, se tirar canto guintos do trabalho, canto famílias que não ficam, canto famílias que não ficam sem meio de subsistência, o divino vai até ter a pena de pecador, se socorro, o divino vai até ter a pena de pecador. A mim, foi das primeiras vítimas, mancá se interna chorar, você sabe aqui, é porque a minha pessoa é preparada, a minha pessoa é preparada, a minha primeira que encontrou no trabalho, eu nem o que lembro que eu não estava trabalhando com mim, além do que arranja o trabalho, eu não vou ganhar presidência, não vou chamar para trabalhar nesse gabinete, vou mandar nós para tirar lá, e nós não enquanto, que eu não vou botar, não, na sala, o que eu só vou filar só, e desculpe na telefone que liga, desculpe, eu não me engano, 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 porque a minha cabeça, não me engano, a minha não, nem na região, e nem o shifting, ela funciona. Temos um performing average a uma família, não morala com a minha empresa, por exemplo a minha mãe nunca trabalha na função pública, mas eu disse que a minha mãe nem mo companheia disse que ela levers , que eu gramatica! O Roger me penne cheia, que eu 생겼 o caminho? Eu sentei, como ensinara a minha mãe era que eu costara fazer como e travava para a minha mãe. Eu te espero algo, porque eu falava quando elas estavam sem grижуoming, eu nunca tinha però chambera na porta, eu falava que eu não tinha mas editados ou haviamatt burilo? Nem Harduns Eu inscuroro, há chegar no caminho? O舒 clients safe quilos somentarios na victory na uma manga de quadros bem de ser cabeça vai sobre na que dignidade sobre na manga deles na maneira daqueles que não pedi para ele ficar firme para ver dias milho que que vão ganhar hoje é que que vão ganhar amanhã ainda mais que que vão abrir boca vai ser que ela hoje para ver se socorro se fim está de aperto Deus cara certa porque esta resfita Deus essa resfita ninguém Deus cara na seta para se socorro fazer segundo mandato e cara na seta na pedi coligação para continuar coeso para continuar conversar para continuar encontrar para continuar traçar estratégias de maneira que a liberta não ter essa segunda luta na libertação nacional na pedi todos os filhos de Guiné que gostar de Guiné com mistério para Guiné com mistério para Guiné desenvolver não tem que juntar a mão para não falar se socorro basta se socorro basta vai-te embora vai-te embora tá bom ok minha irmãs na primaz uma vez para não quero esquecer que ele ou não dirigência que que tenha familiares que consigo poder intervir na pedi tem paciência para não fazer aquilo lá ele que a face mal nenhum ele com um criminoso criminoso está tudo solta está lá na palácio está lá lá de um amor se socorro embalou aqueles que criminosos porque que elas trouxeram a mim para mim julguer eles fica pena pena com outra negativa e cana tira e cana tira e portanto aquele um jovem pelo menos no mínimo para uma recitada na pt na pena dela porque trabalhou para uma recitada na cadeira de poder e fascinante o se fazer bem vai fazer mal que ele está critério de cara aqui mas que fascinou e fazer nunca o que é legal morrer tem negativo a apoia não chamar onde chamar pirri é concebida segundo mandato hora de dividir dinheiro de uma saldo de baque é a chamada de ver tomar tanto soma gente que tá na semana no conselho já está tudo lá na hora de uma sucó que elas e peseteiros que também disse a cabeça e se ter o zeta que tempo orgânico dinheiro que eu não tô falando peseteiro que nome ficaria não portanto que eles seguem discos bem de ser cabeça é bem de ser dignidade agora para deixar ser irmão nessa situação que está sim é que a intervir que ele é malvadeza demais que ele é maldade demais que ele é que tem a curação que ele é guintis sinceramente esse regime mudar muito triste realmente muito triste a minha cara deixa nenhum filho que é maltratado na guiné dentro ou fora pancada minha voz a mim defende sempre guintis que raptado com espancado guintis de pgc porque pgc que não é inimigo pgc e não adversário um cúdinha caminho e vai para madem má recita existência de pgc vai ver que o meu partido libertador não importa que esteja lá na direção não tem crescido acompanhar que é que tá falar democracia tudo o partido e preciso e necessário na guinévição tudo é necessário mas não tem que terá que ser uma pgc máquina de guerra esse que tá planta se soco pede um tá com madem 40 porcento ou 50 porcento de pgc ou 60 porcento de pgc mais quarenta de madem manca por dividir assim porque tem apoio tempérias meus irmãos noventa e nove por cento de certeza de coligação ainda foi uma razão que o resto que tem ela e um por cento só que tá levantando aqui né porque gintis que a politícia ninguém passei socorro e gintis que cá tem nem grande base tudo que está naquele caminho lá de falar com o bairro vai com o congresso sorrional ilegal e gintis que não vai perder dinheiro e gintis que dar o dinheiro claro sabe o telefone o bairro vai tomar bom dinheiro mas que elas que tem nem colar representatividade que que não vai acontecer e nunca não vai acontecer sábado e domingo daquele decisão não tomar o seguinte não se vai congresso lá no conselho nacional e que está presidindo lá e coordenador nacional coronel nacional de madem G15 existe só um som Braima Câmara a boca tem a verdade a boca tem a sede de liberdade a boca o terceiro de justiça vou dividir caminhar para legalidade dividir vai conselho nacional legal convocado com a madem G15 para dia sábado e domingo para assim isso a 6 e a 7 e 18 17 e 18 para assim ok lá com o bairro banheiro para conta de boa o bairro bar mostra com o descontentamento para vida de ruptura de partido a nome só um partido coeso um partido unido mas uma barriga se meia não entendi como não é livre companhia que só com embalo ok também mamie que que não tá falei se eu tenho dinheiro é temer guintes é temer capacidade é fundação se partiu porque outra essa é de pgc é fundando a madem ando só para você animar é bom entender como para uma camara que eu percebo ocorrer o que você vai fundar uma parte de simples uma montanha de dinheiro uma não só para sinta na mina de dinheiro e sinta na cofre de estado uma informação que não temer de pôr e como a sinta que tem dinheiro para fazer eleições legislativas e catenei dinheiro e catenão de buscar portanto é teatro de forma eleição legislativa e na propósito agora aqui eleição presidencial porque a campanha tudo que só quando a face e para presidenciais e ano não tem que estar preparado para gerais e para presidenciais não tenho como certeza de você preparar para todas as eleições como eu falo com a marca não tem que estar preparado ok porque dinheiro e catenei para fazer duas eleições nikana contínua na poder porque ele cada um na liquidez ele cada um do poder é que nem poder está na povo povo que tá coge uma simplesmente tem que fingar nossa urnas e falou que não vai eleição se vão gostar de mim se monta conta mentira tio se mantenga na voz se monta para bons com a ainda bem três aviões de bintala ainda bem com manga de coisas lá dentro ainda bem cheque de 2 bilhões ainda bem data coisas se monta conta tanto mentira se mamá bonito se mamá curto se mamá ter passeiro se mamá pudim ingeris vota fazer seguinte vota vota na me agora se vão entender como a mim pecador que casério a mim pecador que gosta de brincadeira a mim pecador que catena competência a mim pecador que catena bardade a mim pecador ditador ok não sei boba vota na outra e assim que democracia humor ninguém a boca por eleva que nem se na mundo da os o copo de fincanda ditadura na guinébica pola que aliante que é que existe chamada nenhum mundo dois exemplos padrinhos é quem já os ditadores a pouco pouquíssimo não que elas tudo sendo caminhar para bicho uma ou duas que tem na áfrica rosa não tem e abocada ser um menino de 51 anos para mim deixou pisa e disse que se é papel castigando a luta de libertação não sei lá não é uma cana setor é uma cana setor ela jamais urna copula urna que não tirou lá foi só urna você ter democracia você tomar ok não faz eleições tá bom a mano se meu couto falou gostei de falar da sinicaria para amanhã irmão para a macabu irmão prima o maricabu irmão queremos uma amém é e cá e não castigou e cinco anos abre os olhos ninguém caçando a chuchu mabo tem que se mim disse vi para o cabeça ou tem que se vi definir o cabeça e que a cana nota peru é tempo tudo o calabuco na do benefício de dúvida gosta alemã nossa mutra luta visão o mostra gente contente com o discurso gente contente que a culpa pia não tem de forma realmente ruptura entrou com o março com embalo e e isto está consolidado como vai juntar de acordo com os partidos para defender guinébica ou coisa com uma carta faça e portanto minha irmã brai macamara não pediu como contínua firme a nossa botras não apoiou mas se pudim disso você já como no chão de qualquer filho de guiné que vai ocupar lugar no governo seja presidente seja primeiro-ministro seja qualquer coisa não fazia que se acaparam na caminhão na carreira de bom que ele vai ficar não claro para que a gente pensa como assistiu você só consegue o turno na bim e não fazia mesmo porque ele não na calabuco conta mentira não na carreira de botão não na filha de filha não é só uma crítica tudo cheio bem hora que quer ir embora aqui portanto nós está junto muito obrigado a gente que se tem que ter ele não continua luta para não ter na conta com os militantes de madame g15 não conta com o sábado e domingo na conselho nacional roubar foi boa confiança pode postar boa confiança no projeto que broma camara na comissão vou deixar que luta seguintes como vai ser congresso que congresso ilegal 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 ok o canal é o salário nenhum bom nome morando no futuro amanhã mora me me se integrar legalidade o nome me se integrar lado bom bacana vinte da espada no cana me deixa voz vou entrar lá próximo dia lá do mau bobo vai em armas decisão e de voz ok cara que livre de papel que é que miste e livre e faz que aqui me sei não tem que estar preparado por consequências e que ela só que não está falando a minha democrata respeita tudo dientes necessita caminho com cara que incôde a missão com o binaya caminho para falar como aqui que de boa é que bom para mim não democracia bomba me liberdade bom para mim justiça é bom para mim mas a boca o lado de uma segunda lei porque que é bom para bom agora comparou-se com a bala com broma campo para uma broma camara capa assim nada para uma camada para nada o problema camarão poderá com o fermento no juri se jingues ou no cara de valência com o mundo arrancada no arrancada agora praima broma cantando poder para ninguém que é com o maru o marco lidá o moro de tina voz na maré a mostrar o contrário marinho de tina voz a postura com sinta laos bonafá la coma e com a vista com a dor os cacique broma com mentina boss tocó falta você ingrato para você vai ter uma porque tem dinheiro e a comarca tem dinheiro não se eu vou na cama contra ali acabou o casério o bocacera voz em 3,6 barrigas de meia voz e barrigas de sapo boca de confiança portanto uma uma outra amiga de confiança ela também outra cima bosta ok vou perguntar vou fazer o clube de futeceiros magnebissó na boca não fica no cana continua mandando a direção ok amanhã nós feliz noite para todos um beijo grande não está pronto